Oi gente, tudo bem? Bem-vindo de volta ao canal e hoje eu com mais um vídeo de minha experiência com, onde eu compartilho com vocês como foi testar alguns produtos de determinada marca ou de determinada linha. E hoje vamos falar da linha Lip Please, da Candice Berenice. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir que se inscreva no meu canal, se você ainda não é inscrito. Deixa seu joinha aqui, porque isso me ajuda bastante. E compartilha esse vídeo com um amigo ou com uma amiga que possa se interessar. Não se esqueça de me seguir no Instagram e no TikTok, os links estão aqui embaixo, lá tem muito conteúdo que não aparece por aqui. E vamos lá gente, eu testei dois produtinhos novos da Candice Berenice, da linha Lip Please. Essa linha Lip Please é uma linha que promete proteção, hidratação e nutrição para os lábios, que possui colágeno e óleo de marula, proporcionando bastante hidratação para os lábios e efeito imediato. É uma linha toda vegana e cruelty free, o que é bem legal. A linha tem três produtinhos, mas eu comprei apenas dois. O batomzinho Lip Please Cor e Nutrição e também o esfoliante labial, que é este aqui, esfoliante nutritivo labial. Vou começar falando sobre o esfoliante, enquanto eu faço uma esfoliação nos meus lábios para passar o próximo batom. Ele é um esfoliante natural, possui cristais de açúcar. Deixa eu mostrar a textura para vocês. Ele tem, dá para ver os cristalzinhos, ó. Recoloco um pouquinho aqui. E ele promete remover as células mortas dos seus lábios sem agredir, né. Ele tem colágeno vegetal para repor o colágeno da nossa pele, para dar mais elasticidade para os lábios. Além de ácido hialurônico, né, o queridinho do momento, aquele ácido bem hidratante, para defender a pele da desidratação e manter, né, o vício. Além de, é claro, o óleo de marula, que é riquíssimo em antioxidantes. E tem o H6 e 9, além de outros aminoácidos que vão nutrir e hidratar bastante. Então você aplica uma quantidade nos lábios e faz uma leve massagenzinha. Ele custa R$39,90 e vem 8 gramas, mas é bastante, porque só um pouquinho já rende bastante. Esfoliante é aplicado, eu vou limpar ele e daí a gente vai falar um pouquinho sobre o que eu achei. Vou retirar esse excesso, né. Ó, tá vendo? Os grânulzinhos ficaram ali. Eu vou retirar o excesso. Bom, gente, ó, eu retirei os excessos e vou falar pra vocês o que eu achei. Eu gostei bastante desse esfoliante, eu achei que ele tem uns grânulos grandinhos até, só que não machucam. Porque eu, particularmente, não gosto de grânulos muito pequenininhos, porque eu acho que eles não esfoliam muito bem. E esse aqui, eu acho que ele tem o tamanho perfeito. São grandes, esfoliam muito bem os lábios, porém, não fica aquele lábio dolorido, sabe? Tem esfoliante que chega a dar umas rasgadinhas no lábio da gente, ou no rosto, enfim. Então, ele tem um tamanho de grânulo muito bom. Ele é um gostinho muito gostoso, que eu acho que é de marula. Um gostinho doce, eu acho que é. É bem gostoso. Você passa nos lábios assim, fica bem gostoso. Então, ele é um esfoliante que vai te retirar todas as suas células mortas, vai dar uma renovada na pele dos seus lábios, mas sem deixar aquele aspecto ressecado, sem deixar a pele machucada. Ele é bem legal por isso, eu gostei bastante. Eu acho que ele uniu bastante essas duas coisas, né? De fazer uma esfoliação legal, porém, deixar hidratado. Ele tem vários ingredientes hidratantes, e a gente sente isso nos lábios depois. Ele fica meio oleosinho, sabe? Os lábios, ele fica mais oleoso mesmo. Você sente um efeito hidratação depois, o que eu gostei bastante, né? E eu também gostei muito desse cheirinho. É muito, muito, muito leve mesmo. Mas é de marula, sim. Da frutinha. Mas é bem legal. Eu achei muito interessante esse esfoliante, um dos melhores que eu já testei, porque tá saindo bastante esfoliante ultimamente, mas com os grânulos muito fininhos. Esses não me agradam, eu gosto de esfoliantes um pouquinho maiores. Então, eu achei esse muito legal, achei o gostinho muito interessante. Eu achei que ele ficou bem hidratante, então tá super aprovado. E eu gostei do preço também. Achei que tá um preço ok. Eu ainda comprei com 20%, então valeu mais a pena ainda. Ah, pessoal, e eu tenho um link na Quindios Perenice, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Se vocês puderem comprar por lá, vocês me ajudam muito. Então, eu já deixo aqui este lembrete. E agora a gente vai falar deste produtinho aqui, que é como se fosse um balme labial. Ele é chamado batom, cor e nutrição. Ele é assim, ó. É mesmo uma embalagem de balme, ó. Bem assim. E ele promete ser um batom com alta nutrição, que vai nutrir os seus lábios enquanto ele colore. Lá no site ainda tá escrito que ele tem 24 horas de hidratação, além de devolver a aparência saudável dos lábios. Com quatro tons belíssimos, de acordo com a marca, de alta pigmentação, né? Que o propósito dele é você deixar os lábios bem hidratados, mas sem abrir mão da cor. Também é vegano, cruelty free. A linha toda, na verdade. E ele custa R$45,90. Ó, ele vem assim. A minha cor é a Nutri Goiaba. Eu vou aplicar aqui com vocês. E daí tá aí a aplicação, né? Altamente pigmentada, só que não. Então, gente, vamos às minhas considerações. Esse produto, ele se denomina batom, mas, na minha opinião, ele é um Balmy. Um Balmy labial com cor. Desses que tá super em alta aí. Inclusive, eu acho que se a marca tivesse colocado como Balmy labial, ia vender mais. Porque Balmy tá super em alta. A Nina Secrets tem. Todas as marcas têm, gente. Ainda mais nesse momento que a gente tá usando muita máscara, a gente tá fugindo de batom. E a gente tá querendo mais Balmy. Pelo menos eu, não sei vocês, mas eu tô usando muito Balmy. Eu comprei vários nos últimos tempos. Esse aqui, inclusive, eu comprei porque eu sabia que ele tinha essa proposta. Eu não acho que ele seja altamente pigmentado. Ele, sim, tem uma corzinha muito bonita, por sinal. Essa cor no trigoiaba. Todas as outras cores eu pude ver na loja. Eu gostei muito de todas as cores. São bem bonitas. Fiquei até meio indecisa. Mas, ele não é batom, gente, pra mim. Ele não fica aquela pigmentação de batom. Nem aquela cobertura super alta que o batom entrega, sabe? Que é uma característica do batom. Porém, não é um produto ruim. Muito pelo contrário. Eu acho que, como o Balmy, ele é um ótimo produto. Só não acho que ele seja um batom, né? Eu acho que teria sido melhor chamá-lo de Balmy. Ele é bem bonito. Ele hidrata muito, muito, muito os lábios. Nossa, a sensação é muito gostosa. Você não sente que tem nada na pele. E depois de um pouquinho... Olha, ele fica bem brilhosinho. Mas, depois, sai esse brilho, sabe? Essa oleosidade. E fica esse tonzinho nos lábios. Bem bonito. Então, eu gostei muito. Achei um excelente produto. Os lábios ficam realmente hidratados, sabe? É um ótimo produto pra usar agora que tá chegando frio. Porque ele vai dar uma protegida aí nos lábios. Então, eu gostei muito. R$45,90 achei um preço ok. Eu acho que tá na faixa. Quem disse, bem, isso não é uma marca baratinha. É uma marca, assim, intermediária. Que tem produtos de excelente qualidade. Então, não dá pra gente esperar um preço muito, muito baixo. E é isso, ó. Esses foram os dois produtinhos da linha que eu testei. Eu gostei muito da proposta da linha. O outro produto é uma lip mask, se eu não tô enganada. Vem numa embalagem assim e você passa pra, né? Uma máscara de hidratação pros lábios mesmo. Eu não comprei porque eu não sou muito fã desse tipo de produto. O esfoliante eu gostei muito. Um dos meus esfoliantes favoritos. Dos que eu já testei específicos pros lábios. Gostei pra caramba. Achei um ótimo custo-benefício. E o gostinho dele é maravilhoso. Esse produto aqui eu gostei também, mas não achei nada revolucionário. É um balm com cor, na minha opinião. O gostinho dele não é tão bonzinho quanto o outro. Não é um gosto ruim, mas não acho que ele tem aquele cheirinho de marula, sabe? Que vem bem docinho. Mas eu gostei, gostei bastante. Fica super hidratado. As cores são lindas. Então, eu achei bem legal. Mas não compra achando que você vai ter um batom super pigmentado. Porque, na minha opinião, isso não acontece. Mas é isso. E aí, o que você achou desses produtos? Comenta aqui embaixo se você já testou. Se você ficou curioso pra testar. Se você tava curioso. Comenta aí que eu quero saber. E não se esqueça de usar os meus links afiliados. Tem uma lista aqui com vários. Inclusive, dá quem disse Berenice. Porque isso me ajuda muito. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu joinha. Porque isso me ajuda bastante. E compartilha esse vídeo com um amigo ou com uma amiga que possa se interessar. Não se esqueça também de me seguir lá nas outras redes. Instagram e TikTok. E se inscrever aqui no meu canal, se você ainda não é inscrito. Me ajuda aí a bater 20 mil até o final do ano. Um beijo. Até o próximo vídeo.